Eram seis e cinquenta da manhã quando Francilene foi impedida de entrar no terminal Praça da Bíblia. Deveria ter uma pessoa aqui, no caso de me barrar aqui na carteirinha, uma pessoa para me passar, com o dinheiro no caso. Ela diz que não tem acesso à internet e não sabe como fazer o cadastro. E às vezes eu trabalho tanto que eu não pego nem o celular, tem dia. A regra começou a valer nesta terça-feira. De acordo com a RMTC, mais de cinquenta mil passageiros se cadastraram para o embarque prioritário. Esse cadastro é feito pela internet e permite que os passageiros que trabalham nos serviços considerados essenciais tenham acesso aos terminais e aos ônibus nos horários entre as cinco e quarenta e cinco e sete e quinze da manhã e as quatro e quarenta e cinco da tarde às seis e quinze da noite. Para o cadastro é preciso informar o CPF, a área de atuação e anexar uma foto do documento que comprove a atividade. Até agora, quarenta por cento das solicitações são de trabalhadores da saúde. Os demais passageiros ficam bloqueados através do cartão de acesso do lado de fora dos terminais por até noventa minutos. Guilherme embarcou num ponto de ônibus sem o CityPass. No caso dele, a situação ficou complicada. Você tentou fazer o cadastro pelo site? Eu já fiz, o RH da empresa já cadastrou todo mundo. Isso aqui já é o comprovante, eu mesmo cadastrei já. E agora você está dentro do terminal, vai ter que sair? A única opção é essa. Situação complicada também em outros terminais. No Veracruz, uma longa fila se formou. Cenário parecido também no terminal Goiânia Viva. E apesar da prioridade de embarque para os trabalhadores dos serviços considerados essenciais, muita aglomeração também dentro dos ônibus. Não tem distanciamento nenhum, 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 nenhum. Ônibus, mal tem. De acordo com a CMTC, problemas assim já estavam previstos e devem ser resolvidos no decorrer da semana. Essa medida só será bem sucedida com a adesão da população. E nós estamos avaliando esse primeiro dia, nós estamos avaliando que os problemas foram alguns que nós já esperávamos que ia acontecer. Pessoas que não estavam informadas, pessoas que às vezes tiveram um problema no cadastro, pessoas que de alguma forma foram para os pontos de ônibus e tentaram embarcar. Ainda de acordo com a CMTC, com 1.018 ônibus rodando e o novo sistema de embarque, nesse primeiro dia, a redução do fluxo de passageiros foi de 40,6%. Não adianta nós acharmos que em qualquer sistema, no horário de pico, nós vamos ver pessoas somente sentadas tranquilo. Então, no horário de pico, existe essa demanda lotada. Agora, eu concordo com o usuário, é ruim. Eu me coloco do lado do usuário também. Agora, nós estamos trabalhando justamente para mudar o que está ruim há anos. Nós estamos trabalhando e vamos mudar. Agora, nós estamos trabalhando.